. Após polêmica de racismo, Socialite pede desculpas por insultos à filha de Bruno Gagliasso. Daima Kikarti causou uma polêmica pesada após ter insultado a filha de Bruno Gagliasso, Titi, chamando-a de macaca. Por intermédio das redes sociais, ela fez um pedido de desculpas e ressaltou estar arrependida do que fez. . Espero que entendam, eu estava sob uso de remédios muito fortes. . A partir de hoje, vou ajudar instituições e pobres, escreveu. . Mais recordos a novela para atacar igreja católica e altera textos da autora. . Após isso, ela foi detonada novamente. Nossa, era melhor ter fica quieta, avaliou uma internauta. . Conseguiu piorar ainda mais a situação. Isso só prova a pessoa sem coração que você é, escreveu outro. . Já uma terceira postou, essa mulher precisa de ajuda urgente. . Tudo começou quando a famosa falou isso em um vídeo, ficam elogiando aquela macaca. . . A menina é preta, tem um cabelo horrível e tem um nariz de preto horrível. . Então você só está puxando o saco porque é adotada por famosos? Filha não é. . Como que duas pessoas brancas, de olhos claros, vão ter uma filha preta. Aí, povo ridículo, disparou. . Irmã de socialite racista desabafa, parem de nos comparar. . . . Maiara Andrade, irmã da socialite Daimaki Carti, acusada de racismo, resolveu desabafar em sua conta no Instagram, nesta quarta-feira 29 de novembro, e falou que é muito diferente da famosa, já que tem uma postura diferente. . 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 irmã, só peço a Deus que seja feita a sua vontade, pois ela é maior de idade e sabe o que é certo e o que é errado.